Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leo do Infovídeo e já tem um tempo que eu estou usando esse teclado sem fio, o teclado Kumara Pro da Red Dragon. E em alguns momentos específicos eu tive problema de conexão com ele com o dongle 2.4 GHz. E eu vou te mostrar aqui como eu fiz para solucionar esse problema. Mas já quero adiantar aqui que esse problema aconteceu em alguns momentos assim bem específicos e foram poucas vezes também. Ele aconteceu quando eu estava mudando muito de dispositivo. Eu estava usando aqui no dongle 2.4, aí eu testei em outro notebook através do Bluetooth, depois em outro notebook, então eu fiquei mudando muito. E quando eu voltei para o computador ele não estava conectando no dongle 2.4. E agora eu vou te mostrar como eu fiz para resolver. Você vai ver que é bem simples. Então quando ele perdeu a conexão, eu não lembro se essa luz ficou de outra cor, se ficou piscando, isso aqui eu não lembro. E já tem um tempinho que aconteceu, então eu não sei te falar a situação da luz aqui. Uma das formas que pode resolver o problema de conexão é você apertar a tecla FN mais a tecla 2.4 G, que é a mesma que o 4 aqui. Você aperta e pode ser que isso volte a conexão com o dongle 2.4. Ele vai piscar aqui e vai buscar o dongle 2.4. Caso não encontre, você pode vir aqui na parte de trás do teclado, deixe em off. Depois você remove o dongle lá da porta USB do seu computador. Espera alguns segundos, conecta novamente na porta USB do seu computador ou notebook. Depois você vem novamente aqui na parte de trás do teclado e coloca em 2.4. E dá pra gente ver que ele já fez a conexão. Então basicamente o que você tem que fazer é desligar o teclado, tira o dongle, põe o dongle, liga o teclado e tá resolvido. Ele vai conectar novamente no dongle 2.4. Pode até ser que apenas de remover o dongle e colocar novamente na porta USB, mesmo com o teclado ligado, pode ser que resolva. Mas eu já te passei o procedimento completo aqui pra não ter erro. Se você tá tendo esse problema de dificuldade de conexão com o dongle 2.4, faz o procedimento que eu ensinei aqui no vídeo e depois deixa aqui nos comentários pra eu saber se deu certo. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Eu sou o Leo da Infovídeo, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!